Tantas Palavras Com batom Vai minha estrela Iluminando Toda esta cidade Como um céu de luz neon Seu brilho silencia Todo som Às vezes Você anda por aí Brincar de se entregar Sonhar pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Anoiteceu Olho pro céu e vejo Como é bom Ter as estrelas Na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Tantas Palavras Tantas Palavras Meias Palavras Nosso apartamento Um pedaço Um pedaço de Saigon Me disse adeus No espelho Com batom Vai minha estrela Iluminando Iluminando Toda esta cidade Como um céu de luz neon Seu brilho silencia Todo som As vezes As vezes Você anda por aí Brincar de se entregar Sonhar pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar E é só você chegar Eu esquecer de mim Anoiteceu 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 Olho pro céu E vejo Como é bom Ter as estrelas Na escuridão Espero você voltar Pra Saigon É só você chegar Um pedaço Ouve A reina Vá subida A reina Conscier we frsehen Oshh Art吧 Obrigado.